Como rotar o quadril na hora dos chutes? Rotação de quadril para chutar. Quer aprender? Confere aí a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e esse foi um assunto pedido por uma de nossas inscritas aqui no canal. Como rotar o quadril tem dificuldade ou chuto só com a perna? Chute só com a perna, dá uma conferência aí. Estou aqui com saco de pancada. Chute só com a perna. O pessoal faz bastante esse uso no taekwondo. Não é errado, só é diferente. Em algumas modalidades que você quer volume de golpes, velocidade, pontuação, é excelente esse tipo de chute. É muito ágil, é muito rápido, é muito eficiente naquilo que ele se propõe. Mas eu quero machucar, eu quero contundência, eu quero ver a coisa pegando. Então eu vou ter que colocar meu quadril, vou ter que botar peso. Vou perder um pouquinho de velocidade, vou perder um pouquinho de agilidade, sem sobra de dúvida, possivelmente um pouquinho da precisão do golpe. Mas eu ganho muito em contundência com esse golpe. Então como que eu vou executar? Dá uma breve comparação, chute de perna e chute de quadril. Coloquei com os pés o chute, agora vou usar com a rotação de quadril e colocando com a canela. Vamos lá, confere o que a gente pode fazer para melhorar essa prática. Só perna. Mas o chute, a colocação, a rotação vem toda do meu quadril. A minha perna ali, como nós falamos em um vídeo anterior, deve ter aqui uns 25 quilos. É 25 quilos de movimento que gera impacto no meu ponto. Mas eu posso aumentar isso, eu tenho 90 quilos, eu posso somar a rotação toda do meu corpo. Então todo o movimento vai somar e terminar no momento de impacto do meu chute. Só a perna. Ou meu corpo todo girando e a perna sendo só o transmissor dessa energia. O instrumento que eu uso para transmitir a energia completa de rotação e movimento do meu corpo para o meu alvo. Então, perna. Corpo. Detalhes que eu já falei para eu executar. Ponta do pé, meia planta em diante do pé de apoio e rotar ela. Aqui apoia o calcanhar no chão para questão de equilíbrio. Você vai estar na pontinha do pé aqui. Não precisa necessariamente estar na pontinha do pé, mas você não tem que estar com o calcanhar apoiado no chão. Olha lá. Girou. Detalhe. Tudo vem da pelve. Então, eu jogo. Primeiro momento que eu posso fazer isso daqui é fazer só esse movimento sozinho. Estou aqui, olha. Esse movimento que eu vou fazer. É um movimento de impulsão para o chute. Estou lá, olha. Joguei. Vou treinar um pouquinho isso a fim de soltar o meu quadril. Segundo momento. Virei de costas. Virei de costas. Olha o meu pé de apoio virando quase para lá, para minhas costas, olha. Mas eu não coloquei nenhuma das vezes o meu chute no alvo. E agora eu vou fazer bem devagarinho. Um, dois. Um, dois. Um detalhe que dificulta conectar chutes muito fortes, é que quando eu boto toda essa rotação do meu corpo, eu acabo, muitas vezes, abrindo o chute com muita antecedência. E acabo mostrando, deixando o golpe muito lento. Vindo o chute aberto lá de trás. Exagerei um pouquinho para o entendimento de vocês. Se eu colocar, e eu venho com ele fechado, e só roto no final, o golpe fica muito mais rápido. E mantém-se a contundência pela rotação do quadril. Vou pedir ajuda aqui para um rapaz aqui no estúdio. Ô Mário, por favor. Eu vou treinar só esse encaixe final. Caso você não tenha ninguém para te ajudar, ou caso você tenha alguém para te ajudar, vou te dar duas alternativas, duas opções para você fazer isso. Cheguei, Mário. Vocês conhecem o Mário? Não é, esse é outro. Esse mudou de profissão. Agora está dando não sei para quem. Olha só. O Mário vai fazer um negócio muito simples. Eu vou pegar, segura minha perna aqui, Mário. Só segura. O Mário vai segurar minha perna. O normal de chute de perna, fica só um pouquinho. Quando o normal de chute da perna, é fazer esse movimento. Perna. Mas eu quero que o meu chute seja isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Para eu treinar só a terminação do chute. Só a conclusão. O Mário vai segurar minha perna ali. Passa um pouquinho o pé lá para trás. Dá uma olhadinha de costas aqui. Vira de costas, Mário. Olha onde está o pé lá. Porque quem tem batendo nele é a minha canela. Não meu pé. Então eu voltei para lá. O que eu vou fazer aqui com o Mário? Segura aí, Mário. Segura aí. Pode ficar firme. Olha só. Estou de frente para ele. Olha o movimento. Um. Dois. O ponto do pé. Eu viro meu pé para lá. E jogo meu quadril para lá. Olha só. E vou repetir isso. Pode colocar em um round de dois minutos cada perna. Três minutos cada perna. Por que não? Você quer aprender? Você tem que modelar? Você vai ter que treinar bastante. Olha só. O pai está suando. Está jogando lá? Um. Dois. Três. Quatro. O meu joelho está para cima. Eu estou quase diferente para ele. E olha. O joelho vira um pouquinho para baixo. O pé de apoio vira para o outro lado. Cinco. Seis. Sete. Olha minhas mãos. Oito. Nove. Dez. Obrigado, Mário. Mário vai lá agora. Atrás do armário. Mas daí vai ter gente comentando. Pô, Guilherme. Eu moro aqui em puta que pariu. Eusópolis. Eu não tenho ninguém para treinar. Treino sozinho aqui no interior. Enfim. Mas, pô, me ajuda muito com as dicas do canal. Olha só. Como que eu posso fazer isso sozinho? Eu vou pegar uma cadeira. Um banco. Ou alguma coisa que deixe o meu pé em uma altura mediana. Eu vou tentar ver alguma coisa aqui. Dá um confere aí. Então, galera. Peguei aqui dois steps aqui. Eu sei que você não vai ter um step. Então, antes que você diga. Eu não tenho step. Eu vou fazer de outro jeito. Olha só. Uma cadeira. Tenho certeza que você tem uma cadeira aí. Se não tiver uma cadeira. Você vai lá e pega uma pedra grande. Vai em uma árvore que esteja uma parte furquilhada. Para você apoiar a sua perna. Enfim. Há jeito de você treinar. Para de inventar a desculpa. Coloquei aqui, ó. Vai ficar mais baixo. De quando o Mario está segurando para mim. Mas a dinâmica do chute é a mesma. Antes era um chute no tronco. No tórax aqui. E agora vai ser eu treinando um low kick. Botei a perna aqui. Tá? Reto. Virei. Reto. Virei. 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 A altura do chute não difere a dinâmica que eu faço. Eu ainda vou usar a mesma coisa. Rotar o quadril. Pontinha do pé de apoio lá. Estou exagerando um pouquinho aqui, tá gente? E girar um pouquinho o joelho para baixo. Sutilmente. Tá? Na hora do chute eu não vou fazer tanto. Porque eu vou botar força, velocidade. E esse joelho não vai girar tudo para baixo. Vai ficar mais ou menos no lugar certo. Na hora que eu treino a técnica, eu treino um pouquinho em demasia. Porque no momento que eu tento botar força, velocidade, a técnica sempre se perde um pouquinho. Então eu joguei lá. Encaixei lá. Encaixei lá. Encaixei lá. Encaixei. Olha as mãos. Tudo que eu já falei nesse vídeo de como chutar, técnicas de chute, você vai aplicar aqui só uma maneira para você treinar o encaixe de quadril. Ah, eu quero treinar o chute um pouquinho mais alto. Virou. Pega o encosto da cadeira. Apoia a perninha lá. Mesma coisa como se tivesse o colega segurando para você. Estou lá. Girei. 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 Está quase caindo a cadeira. Girei. 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 É isso aí, galera. Facinho, não é não? Então, para continuar vendo dicas como essa e muito mais, não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir os nossos vídeos. É muito importante. Se você gosta do conteúdo produzido aqui no canal RTF e gostaria de incentivar, mesmo que de uma forma bem simbólica, mas muito significativa, dá um confere e torne-se um membro aqui do canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima. Dá um confere nesses videozinhos aqui também que são bem legais.